Nas aulas de música, os alunos têm acesso a diferentes instrumentos tradicionais, como teclado, violão, escaleta, flauta doce. Instrumentos de percussão como Tambores Bongo Pandeiro Castanholas Caxixi Reco-reco Tamborim Instrumentos de origem africana como Imbira Cabuleté Agogo Instrumentos indígenas como Pau de chuva Flautas-pã Ocarina Chocalhos Durante as aulas, todos os alunos tocam todos os instrumentos musicais. O professor costuma organizar a turma em roda E cada instante eles trocam de instrumentos entre si. Durante uma aula, cada criança chega a experimentar de 5 a 15 instrumentos diferentes. Não trabalhamos com a noção de talento, mas sim com a ideia de que todos são capazes e dotados de musicalidade. A metodologia envolve perceber o som e silêncio, o ouvir e tocar, a concentração e descontração. As crianças cantam e tocam sempre em conjunto. Por isso, a metodologia envolve trabalho em equipe, o controle do som e do silêncio, saber a hora de ouvir e a hora de tocar. Momentos de concentração e momentos de brincadeiras, jogos e dramatizações. As turmas fazem saídas para mostrar em eventos as músicas trabalhadas em sala de aula. Entre elas, visitas ao Ecofestival, Nei São João Batista, Cresce Lausimar, Universidade do Estado de Santa Catarina, teatros como o SIC, TAC, UBRO. Além disso, recebem continuamente na escola a visita de artistas que apresentam belíssimas peças musicais, como a Orquestra UDESC, estagiários de música, projetos musicais da FUNARTE e diversos conjuntos musicais da região. O som pode não ser tão bom quanto o de uma sinfonia. Mas aqui o importante é o conhecimento. Basta ver pela alegria das crianças ao tocarem um novo instrumento e, principalmente, ouvirem o som que ele faz. Desde a primeira aula já é uma euforia. Tem que ter um pouco de controle para você conseguir dar uma aula de qualidade, porque logo eles ficam muito agitados, querem tocar outros instrumentos. Então tem que ter várias estratégias para você acalmar e conseguir fazer uma aula um pouco de disciplina também. As aulas de música entraram na grade curricular das escolas municipais de Florianópolis no fim da década de 90. Porém, somente nos últimos anos, a iniciativa ganhou força e pôde propiciar o acesso à cultura aos alunos de escolas como essa, no Rio Vermelho. Há três anos os alunos têm contato com a música dentro da escola. No início desse ano, as coisas ficaram ainda melhores, já que eles ganharam uma sala especialmente preparada para as aulas de música. Aqui, até as paredes são decoradas com os instrumentos que eles aprendem a tocar. E cada um tem uma preferência na hora de escolher o que mais gosta. Qual instrumento de todos que você já aprendeu aqui que você mais gosta? Timba. Por quê? Porque faz um sol legal. O ovinho. Por que você gosta mais do ovinho? Porque o ovinho, ele solta um sol mais suave. Qual que é o instrumento que você mais gosta de tocar? Gosto de um pó de chuva. Por quê? Porque ele faz som de chuva. Gansar. Por quê? Porque é legal de fazer assim. Através das aulas, os pequenos têm acesso a instrumentos que antes nem tinham ouvido falar. E daqui pra frente, caso queiram, podem se dedicar à música e melhorar pelo menos um pouquinho o desempenho apresentado em sala de aula. O objetivo não é formar músicos, né? Que eles tenham acesso ao repertório musical variado, que eles possam conhecer os instrumentos, manipular, desenvolver habilidades motoras, musicais e sentido mais de musicalização. Obrigado.